Se eu não pagar, eu vou onde 10 na próxima, ele vai ter que me pagar uma boa, chat. Valeu, CS Slots! Muito obrigado pelo membro, CS! Valeu, Michel França, Gabriel Ferreira, tamo junto! Se chegar 10k de like, eu mando membros. Toma, rapaziada, então deixa o likezão aí pra vocês ganharem membro. Direto, foi o Francisco Oliveira que mandou. Que isso, mano? Que isso, mano? Eita, pagando nada, mano. Que isso, mano? O ano pagou 180 reais, cara. 180 reais, chat. Puta que... Não é possível. Chat, se a gente bater agora 7kzão de like, eu vou comprar esse de 10 mil aqui sem pena, mano. E nós vai estourar o rabo desse jogo agora. Mano, se a gente bater agora 7k de like, bateu 7k, bônusão de 10k. 10k? E eu não vou fugir do jogo. Ontem vocês falaram a mesma coisa no jogo do cachorro. Sai, para de ser louco, eu forrei 140 mil no jogo do cachorro. E não pode, não. Pode me expandir. Se for me chamar de alguma coisa, me chame de psicopata das aportes, que eu sou. Eu sou louco. E eu vou esse bônusão de 10 mil, nós vamos bater esse 7k de like aí pra nós ver esse bônusão de 10 mil. Estão comigo, chat? Vocês estão comigo? Tem algum psicopata comigo aí no chat também? Se tiver, vamos embora, que nós bateu já o 7kzão de like, tá? Vamos embora. É 10k o bônusão. Se não pagar o ouvinte. Você vai me pagar, jogo. Valeu, Zap! Valeu, Zap! Meu relíquia, Zap! Mano, não é possível que não vai... Mano, 5 rodadas não pagou nada! Mano do céu! Banana, 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 banana! Boa! Banana de novo! Toma, 8, toma. Boa, boa. Já foi 8 mil de uma lapada só, mano. Aqui, aqui eu já fiquei mais tranquilo. É mais uma de 10, é mais uma de 10. É mais uma de 10. É mais uma de 10. Vambora. Vambora, mais uma de 10. É mais uma de 10. Calma. Valeu, Michel França. Obrigadão pelo superchat. Checha, eu e minha esposa até assisto todo dia. Joga o coins pra gente. E só sai dele quando forrar. Qual coins, cara? Manda um abraço pra Cíntia de Jesus. Salve, Cíntia de Jesus. Um cheiro. Valeu, Estevam Cabral. César Slots. Valeu, Matheus YouTube. Se forrar no Wild West Waste, é 50 mesmo pro chat. Calma aí que eu já vou nele. Você pediu ontem esse jogo, eu salvei o nome dele e não fui. Boa, já começou pagando. Melancia! 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 Boa! O que é que dá pra pagar aqui agora, mano? Era pra ter vindo mais multiplicador, mano. 3x vezes 115, mano. Boa, melancia, melancia, uvinha, melancia. Pagou bundinha. Melancia, uvinha. Boa, melancia agora. Melancia paga. Boa! Agora mais multiplicador. Eu quero mais multiplicador. Toma 6 com 5 com 8. 19. Calma. Calma, já temos 4 e 300, chat. Já temos 4 e 300. Boa! Nossa, eu travei aqui que eu quase fiquei gago, mano. Boa. Pagou mais 1.200. Vamos, vamos. Paga mais alguma coisa. Paga mais alguma coisa. Paga mais alguma coisa. Por favor, joguinho. Agora? Ai, cacete. Boa, boa. Pagou. Paga essa bundinha aqui, roxa. Boa. Boa. Uva, uva paga. Boa. Mais multiplicador. 4 com 8. Boa. Boa. Mano, mas só está pagando os 10k ainda da aposta, mano. Boa. Paga mais. Boa. Uva, 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 uva. Uva. Gelatina, gelatina roxa. Gelatina. Tudo que dava pra ter pagado mais, mano. Mano, mentira, chat. Mentira, mano. Eu vou mais uma, chat. Eu vou mais uma. Tá difícil, mas não é... Mano, tá difícil, mas não tá impossível. Eu vou mais uma, cara. Eu vou mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma de 10. Vamos mais uma de 10. Mais uma de 10. Boa. Vambora. Vambora. Apaga a bundinha. Apaga essa bundinha roxa. Boa. Mano, mais multiplicador. Precisa de mais multiplicador, jogo. Precisava de mais multiplicador. Já foi os 3k aqui. Eu tô sentindo que essa aqui vai dar bom. Eu tô sentindo que essa aqui vai dar bom. Não faltou uma uva, irmão. Uma uva. Faltou a sacanagem. Sacanagem, mano. Isso, isso. Mano, tem muito multiplicador nessa. Vezes 6, vezes 5. Boa. Mais milzinho. Cara, mano. Tem que pagar mais. 50! 50 era meu, cara. Aquele 50 ali era meu, irmão. Última rodada. Paga alguma coisa, por favor, mano. Tchau, tchau. Eu prometo que agora é a última. Se a gente bater 8k de like, mano, eu juro... Mano, eu juro. Agora é verdade. É a última. 15 mil na última. Bora. Valeu, Marco JP. Muito obrigado pelo membro. Valeu, Watson Gomes. Muito obrigado pelo membro. Chat, se a gente bater 8k de like... A galera tá com... Mano, tá o chat inteiro pedindo 20k. Eu tô com o chat. O chat tá comigo. É 20k. Se bater 8 mil likes agora, é 20 mil o bônus. É loucura. É papo de loucura. É papo de loucura. 20 mil. Vamos, chat. Bater... É vim. Eu vou... Eu sou o psicopata das apostas, irmão. Eu não tenho medo, chat. Ganhou. Mano, a vida só se vive uma vez. Tem que ser na maluquice. Ou você vai ganhar muito, ou você vai perder muito. A gente tem que pensar no lucro. Bater 8k de like, bônusão de 20 mil agora. Na terra. Meu Deus do céu. Vamos pagar. Vamos pagar, joguinho. Vamos pagar, joguinho. Vamos pagar, joguinho. Por favor, joguinho. Vamos. Vamos agora pagar bem. Paga bem. Por favor, cara. Eu nunca te pedi tanto que você me pagasse bem, mano. Nossa, já começou mal. Primeira rodada foi de F. Segunda também. Nossa. Só que eu me lasquei, chat. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E aí, 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 meu Deus do céu. Tchau, tchau. 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 Tchau.